Silvano Salles, o cantor apaixonado Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala e fica E outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo Se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado com essa sua amizade Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Uh, 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 uh Silvana Salles, o cantor apaixonado Um forte abraço ao meu empresário José Alves Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Demais De quem está de bem com a vida De quem está de bem com a vida Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Amor Tô fazendo falta Amor Tô fazendo falta Falta pra você Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta pra você Silvano Salles O cantor apaixonado Eu quero te ver na solidão Baby eu te amo e tu não sabes O amor que existe em nós Você me fez, você me faz Pensar assim em nós Eu quero você pra mim Baby eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby eu te quero sim Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Oh bem, eu sei e sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faça jurar Eu quero você pra mim Baby eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby eu te quero sim Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Vou te amar Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Vou te amar Só você e eu 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 Oh, bebe, eu sei que sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faça chorar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Só você e eu Silvão Salles, o cantor apaixonado Para de mandar minha cidade carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros teus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí, você me aceita E a vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento Os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mano o sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social A flora tá fazendo frio E você tem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Sei de ficar em casa E parei no bar E parei no bar Que é a som desse mais um aí Que esse motão Esse motão vai me acabar De qualquer rede social De qualquer rede social Tchau Sei de ficar em casa Sei de ficar em casa E parei no bar Que é a som desse mais um aí Que é a som desse mais um aí Que esse motão vai me acabar Oh, mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E nem tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Liga a compra Nem tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Ela não vai mais voltar Silvana Salles O cantor apaixonado Bateu bem forte Foi fulminante Balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na tua Te quero dosar pra mim O teu olhar E o teu carisma Me pegaram bem de jeito Me está morando Do lado esquerdo do peito E o cara aqui Não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver E nem te entender Quero você Quero você Fazer um salto e roubo o mar De cantinho Atravesso o polo Morte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faz um salto e roubo o seu coração Não quero nem saber Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Quero você Você eu pego o mar De cantinho Atravesso o polo Morte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço um salto e roubo o seu coração Se eu pego o mar De cantinho Atravesso o polo Morte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço um salto e roubo o seu coração Se eu pego o mar De cantinho Atravesso o polo Morte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Você jogou o mar de canadinho Atravesso o polo norte de Jardim Descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Silvão Salles, o cantor apaixonado Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Dordinho meu Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Dordinho meu Seu coraçãozinho é meu Dordinho meu Dordinho meu Dordinho meu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá que bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá que bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Na cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas foi só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas foi só um bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas foi só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas foi só um bagaço Eu tô dravando sem querer ser beijado Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Contatos para shows 719-9347-8822-759-8174-4595 Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes O meu dedo foi no impian E eu desviei Se eu mando o que eu peço A gente não volta E a foto dela some na hora E se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com a legenda Vida Nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar De mandar pra longe E eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar De mandar pra longe E eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido Com medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E quem diz que eu envio Silvano Salles O cantor apaixonado Se eu mando o que eu peço A gente não volta E a foto dela some na hora E se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com a legenda Vida Nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar De mandar pra longe E eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Não sei o que ela fez comigo Silvano Salles O cantor apaixonado Só Deus sabe que o meu olho Vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que tirar da barra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me enviar com essa saudade Se dou tarde Eu vou ter que engolecer com essa decepção Namorando De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês No meu coração Namorando 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 É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando Não Namorando Não Namorando 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 De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês No meu coração Namorando Não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando Não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando Não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando 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 Amorando Tem peso na minha consciência Que o moleque eu precisava Quando Ouvi A gente já tava no carro Nas preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Roupar quase cem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Se eu quero demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Oh 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 Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra eu ser um gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra eu ser um gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra eu ser um gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra eu ser um gostoso Que cantar em falar um pouco Eu posso aprender a falar um pouco Eles fizeram um pouco Pastor meu Eu sei que Eu sei que Pra eu ser um gostoso Você faithful Eu sei que Eu sei que Você conhece Eu sei que O medium Eu sei que Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto